Música A língua portuguesa é rica, cheia de filigrana e não para de nos surpreender. Ela é tão complicada, tem gente que acha que chinês, que coreano, que russo é difícil. Não. A língua portuguesa é tão complicada que na época da Segunda Guerra Mundial era utilizada como código entre os aliados para mandar mensagens secréticas. E mais uma vez, ela nos brinda uma nova palavra. Surgiu o verbo edelizar. O surgimento do verbo nada tem a ver com racismo, defender ou criticar. Não entramos no mérito se o jogador do Corinthians falou ou não a palavra. É indiferente. O que defendemos aqui é o futebol. Futebol. E a igualdade no trato com a lei. Concordamos 100% em jura racial, é crime e precisa ser punida. O que pleiteamos é o fim do dois pesos e duas medidas. Jogadores trocam ofensas verbais dentro de campo desde que o futebol surgiu. O que Edenilson fez pode acabar com o futebol. Nas competições valem as leis desportivas ou as da justiça comum? Chega ao fim o código de honra do que acontece em campo, no campo se resolve e no campo fica? Se essa for a decisão, sem problema. Mas a lei tem que ser cumprida em igualdade para tudo e todos. Chamar os adversários de homossexual é homofobia. Seu adversário não for, é calúnia e difamação. Sendo também calúnia e difamação, chamar o outro de corno. Agressão com lesão corporal é crime. Ser jogador em jogada desleal, causar fratura no adversário, terá que sair de campo algemado. Divisor de águas, hora de definir. Repetindo para não deixar dúvidas, todo cidadão é igual perante a lei. As leis de fora de campo valem para as quatro linhas? Então que punam de forma igualitária a tudo e a todos. Do contrário, que fiquem valendo as regras do jogo determinadas pela arbitragem, código de honra entre os atletas, e acabem de vez as frescuras iguais às praticadas por Edenilson. Não existe na Constituição a separação entre leis criadas para serem cumpridas e outras para serem ignoradas. Clubes que se sentem prejudicados por leis desportivas, se apelam para a justiça comum, são severamente punidos por STJD, CBF, Comembol e FIFA. O mesmo critério tem que valer para os jogadores em casos que ocorrem dentro do campo de jogo. Do contrário, o STJD deverá ser extinto por não haver mais razões de existir. Existem dois outros vídeos que abordamos em detalhes o assunto. Se ainda não os assistiu, clique os links abaixo nas descrições e pense a respeito. Segundo o Aurelio, o eterno dicionário, Edenirçar, significado, se dar o direito de ofender, de dizer o que pensa de oponentes, gente conhecida ou não, e na hora de ouvir a resposta, fazer beicinho, se vitimizar e pedir socorro para a mamãe, para a polícia, para a justiça. Que meigo!